Foi por volta do meio-dia que as chamas começaram neste barracão em um aviário localizado próximo à Comunidade Independência, área rural de Pato Branco. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas. Mais de 4 mil animais que estavam dentro do barracão morreram. Como o incêndio começou ao meio-dia, não havia trabalhadores no local. As causas do incêndio ainda serão apuradas pela polícia, mas há suspeitas de que o fogo tenha começado por problemas na parte elétrica do barracão. A partir do momento que nossa equipe foi acionada e nós tomamos conhecimento de que havia um incêndio em um aviário no interior da região de Pato Branco, nós deslocamos a BTR que fica localizada na central do município de Pato Branco juntamente com o caminhão que fica localizado no Poço da Alvorada. Principalmente pelo fato de que no momento inicial nós não sabíamos qual era o tamanho do incêndio e se existia alguma possibilidade dele se propagar para outras áreas dentro do aviário. Então, a partir do momento que nós chegamos no local, nós realizamos o combate às chamas que estavam praticamente confinadas em um único espaço dentro desse aviário, utilizando aproximadamente 4 mil litros de água que estava dentro de um dos nossos caminhões. E aí, após a chegada do segundo caminhão, que serviu nesse momento como apoio, nós extinguímos as chamas que existiam no aviário e finalizamos o serviço com o rescaldo das chamas que existiam lá dentro.